Então, Tini, como é que foram esses dias aí? Carnaval começou, mas eu só vejo vocês no campo. É, sem dúvidas, né? Acho que a profissão que a gente escolheu desde o início foi assim, a gente não tem nenhuma folga, nenhum feriado. Então é muito normal, desde quando eu entrei, quando eu tinha 14 anos, já sempre foi assim, todos os feriados, todas as folgas, eu sempre estou no campo treinando, então lido muito tranquilo com a situação. E como é treinar para um jogo importante quinta-feira, eu acho que pode definir de vocês uma classificação ou uma eliminação, ou ficar esperando, que tem essas três possibilidades, né? Para classificação na primeira liga. É, sem dúvida. Bom, a gente tem que jogar para vencer, porque a gente vencendo a gente classifica já para outra fase, né? Juntamente com o Flamengo. Então temos que entrar com tudo para a gente conseguir classificação logo, para não ficar torcendo para outro resultado. A gente sabe da qualidade do Grêmio, né? Tanto se entrar com o time titular e com o time reserva, é um grande time. Então estamos bem focados para ganhar o jogo lá. Até esse último jogo, o que a gente percebeu é que, apesar do Gilvânio já estar na beira do campo, ele nos disse que foi mais o Daniel que definiu o time, né? Foi mais o Daniel que passou para a leção da parte tática, da parte técnica. E ele disse para a gente, ó, a partir de agora vai ser comigo. Aí eu vou colocar minha forma de trabalhar, meu sistema e tal. O que que já deu para ele colocar? O que que já deu para vocês perceberem dessa forma de trabalhar do Gilvânio? Bom, com certeza. Ele chegou com um trabalho em andamento já, né? Claro que o Dadá já estava com o Gilmar, então ele acabou escalando o time, acabou montando o time. Ele estava ali só para dar uma ajustada, dar uma ajudada. E agora ele começou realmente a fazer o trabalho dele, né? Bom que teve essa uma semana de preparação. Foi importante para ele implantar o que ele acha do time. E agora ele já começou, fez um coletivo já, já começou a dar algumas dicas do que ele prefere para o time. E aos poucos a gente vai pegando também o trabalho dele. É muito diferente do trabalho do antecessor do Gilmar? Não. Acredito que é pouca coisa que muda, né? Ele é um pouquinho mais tranquilo, é um cara que fala menos que o Gilmar. O Gilmar falava um pouquinho mais. Mas é, treinador muda pouca coisa, assim. Seja um pouquinho mais quieto, ele chama o jogador de canto para conversar, né? O Gilmar falava um pouco mais no grupo, mas isso é tranquilo. Então eu acredito que seja mais pelo jeito dele, mais calmo de ser assim, até porque de ser um pouco mais velho também, né? Então esse é mais o jeito dele. Eu percebi que realmente, de vez em quando ele chama um ali, dá uma dica, chama outro, dá uma dica. Como é que é isso? Isso, exatamente. Ele gosta de falar individualmente, né? Citar um pouco do que ele gosta. É um cara mais quieto, mais... que analisa mais o jogo, né? De longe. Ele fica assistindo alguns treinos. Quando dá, dá, dá. Quando o preparador físico dá. Para ele analisar o que ele acha que pode melhorar e sempre está falando para a gente individualmente. Curtinho, a gente estava numa dúvida, né? Mas parece que o Israel já... Eu vi quando você disse aqui. O Israel já confirmou, né? Você vem do Grêmio por empréstimo. E a gente sabe aqui, a própria direção deixou claro que o Grêmio... Normalmente os clubes fazem assim, emprestam e colocam lá um valor fixado para a tua venda e tal. O Grêmio quis colocar um negócio assim, absurdo, pelo que eu soube, para que você não viesse, não fosse comprado pelo Ceará, porque eles querem muito contar com você em algum momento, né? Embora você tenha dito para a gente que se um dia tiver que ficar no Ceará, não vai ser problema, mas o Grêmio tem todo interesse no teu retorno. E eles pagam o teu salário também, pelo que a gente sabe, né? Mesmo assim, você vai poder atuar contra o Grêmio? É, com certeza, né? Bom, eu fico muito feliz de estar podendo jogar lá, tanto para ajudar o Ceará, tanto para mostrar o meu futebol para eles, né? Que eu tenho um contrato de empréstimo, que talvez eu possa voltar para lá no que vem. Então, é um jogo muito importante para mim. E eu vou dar o meu melhor lá, tanto para agradar as duas torcidas, os dois times, porque é os dois times que pagam o meu salário, né? Os dois times que eu tenho muito carinho. O sentimento de enfrentar a equipe que você acho que vivenciou praticamente sua vida inteira. É, realmente, né? Desde os 16 anos eu estou lá. Então, é um time que me deu tudo, é um time que está me criando desde a base, né? Desde o alojamento que eu estou lá. Então, é um time que eu tenho bastante carinho, mas eu estou indo lá para vencer, né? Eu estou com a camisa do Ceará, então vou dar uma melhor pelo Ceará. Você acha que vai ficar um pouco estranho olhar para a camisa do Grêmio, enfrentá-la e não jogar por ela? Ah, com certeza. É um pouco estranho, mas o futebol é assim, né? O mundo dá bastante voltas no mundo da bola, então a gente sabe que a gente sempre vai estar jogando contra os seus ex-clubes, então isso é normal. Vai ser um pouco estranho, sim, porque eu estava lá até então, né? Até dezembro eu estava lá, mas eu vou tentar agir da maior naturalidade possível. Está cara a cara com o goleiro lá, não te tubia meia vez antes de marcar o gol pelo Ceará contra o Grêmio? Ah, jamais. Se eu tiver cara a cara, não tenho dúvidas que eu vou fazer o gol. Fica motivado, dá uma motivação a mais? Ah, com certeza, né? Um jogo, estar encontrando meus amigos, estar encontrando toda a equipe do Grêmio é uma motivação a mais, com certeza, de querer mostrar meu futebol, né? Então eu vou dar o meu melhor porque eu quero muito ajudar o Ceará. Você também que estava por lá, tem alguma dica passada desse time do Grêmio que será provavelmente enfrenta na quinta? Então, pelo que eu vi também, li algumas notícias de pessoas ligadas a lá, que eles vão jogar com o time reserva, né? Porque o Grenal é no sábado já, então eles vão jogar com o time reserva. Alguns jogadores do Sub-20 também vão completar o time. Então a gente tem que aproveitar esse momento para tentar vencer o jogo e classificar lá, né? É claro que esses jogadores são muito bons, até do próprio Sub-20 são grandes jogadores, vai ser um grande jogo, mas a gente tem tudo isso aí com a classificação lá. Quando você olhou a primeira liga em relação à tabela que tinha Grêmio, que tinha Ceará, acho que se pensou a princípio seguinte, Flamengo vai classificar, Grêmio vai classificar, os dois vão brigar pela primeira colocação e tal, mas o Flamengo saiu ganhando de todo mundo, né? E o Ceará, se pensa-se que o empate foi ruim, o empate acabou sendo positivo, foi o único que conseguiu marcar ponto em cima do Flamengo, né? E deu essa chance de classificação à equipe do Ceará, né? Essa vontade, essa garra de classificar, ela aumenta sabendo que depende só do Ceará para classificar? Sem dúvidas, né? Acho que acredito que esses dois empates nossos foram muito importantes pelo andamento do grupo, né? O Flamengo ganhou todos os jogos, abriu essa possibilidade de a gente ganhar do Grêmio e já classificar com cinco pontos. Então acredito que isso foi muito importante para a gente. O Grêmio acabou perdendo para o Flamengo, vai jogar contra a América Mineira ainda, né? Mas acredito que a gente matando lá já não tem mais o que eles fazerem, então o grupo ficou muito bom para a gente.